Música Acho que eu devo lhe pedir perdão Eu disse que te amaria de forma inexistente Pra sempre, pode até ser que sinta falta Quase tudo me lembra você E seu rosto ainda traz tristeza De saber que nunca permanece igual A primeira vez foi difícil aceitar Que romances também tem seus fins Mas enfim, acabou Seja feliz Promances melhores para nós Promances melhores Prefiro sentir mais aquela sensação Promances melhores para nós Promances melhores Eu me fiz de feliz e contente Mas sinceramente Ver você com seu amor atual Me desequilibrou Até que tentei chorar na minha casa Mas você sabe como sou Sou péssimo pra isso E o que me conforte é saber Que você não estava delirando Quando disse que fui seu melhor romance Pois se você me observar Vá nos braços do seu novo amor Que eu me deixe de feliz E eu me deixei de feliz e contentei Senti mais aquela sensação Romances melhores para nós Romances melhores Você não foi meu melhor romance Romances melhores vieram Romances melhores vieram Você não foi meu melhor romance Romances melhores vieram Romances melhores vieram Você não foi meu melhor romance Romances melhores vieram Romances melhores vieram Você não foi meu melhor romance Romances melhores vieram Romances melhores vieram E a gente ouviu romances melhores do Mikael Paiva E se você quer estar aqui na backstage como ele, faz o seguinte Manda seu material para back.stage.outlook.com Continuem curtindo, dando seu joinha e não esqueçam de se inscrever no canal E aí, algum contato? facebook.com.br Micael.t E é isso aí galera, até a próxima terça, beijo grande e curtam, compartilhem e abaixem o app